Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à aula de número 3. Isso mesmo, Santa Fé Ensina com esse curso PET. Eu sou a Karol Viana e você me encontra também aqui no Instagram, arroba Karol Viana e no YouTube. E essa aqui, sendo a aula de número 3, quer dizer que tem mais outras duas aulas disponíveis para vocês. É só você buscar aqui nas redes sociais, em todos os canais de Santa Fé, que você encontra todas as outras aulas, assim como tantos outros cursos do Santa Fé Ensina. E nessa aula, você vai aprender a confeccionar essa linda bolsa de passeio PET. Isso mesmo, ó, esse daqui você já aprendeu, lá nas outras duas aulas, eu já ensinei. E agora, nós vamos aprender essa bolsa aqui. Então, vamos lá que eu vou te mostrar tudo que a gente vai precisar. Então, agora eu vou pegar aqui os dois espelhos, e aí eu vou tirar uma parte de 10 centímetros. Eu vou riscar aqui, ó. Vou riscar com um giz. Vou riscar com um giz. Todos esses materiais você encontra lá no site da Santa Fé, tá bom? Tem tudo disponível para vocês, e eles enviam para todo o Brasil. Olha lá. Fiz aqui. 10 centímetros, tá bom? As duas partes já estão aqui. O que eu vou fazer agora? Posso pegar uma moedinha, ou qualquer coisa aqui, que dê para você dar uma arredondadinha aqui, ó. Quando eu faço esse arredondamento aqui, ó, eu dou essa leveza na quina, tá? E aqui não fica vulnerável. O que eu vou fazer? Venho aqui agora e recorto. Essa parte aqui é a parte onde nós vamos deixar a abertura para a cabeça do pet, ó. Cortei. Esse material você pode guardar para usar em outras peças, como bolsinhos. Não jogue fora, porque ele é sempre muito útil. Ficou assim. Ok. E agora, eu já vou fazer a aplicação do zíper dessa peça. O zíper eu vou deixar sempre um pouco maior. Este zíper aqui, ele tem 50 centímetros, certo? Ó, 50 centímetros. Eu cortei um zíper de metro. Ok. E aí, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou posicionar este zíper primeiro aqui, deste lado. Ó. Só que aqui, eu vou deixar um centímetro, dois centímetros sem costurar no começo aqui, ó. Então, eu posiciono, mas eu não costuro. Vem aqui. Posiciono aqui, ó. Dois centímetros, não costuro. E já coloco aqui, ó. Nesta parte aqui, eu só tirei... Ó. Eu só destaquei o zíper, deixei só uma face do zíper aqui, ó. Chegando aqui no final, aqueles mesmos dois centímetros que eu não costurei aqui no começo, eu não costuro aqui no final também, ó. Deixei fora. Tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Então, aqui. Notem que eu preciso colocar... Pera aí. Eu preciso colocar esse zíper aqui, ó, igual, tá? Sobrando pra lá, igual. E aqui, bem rente. Eu falo que a gente coloca o zíper espelhado. O que que é o zíper espelhado, ó? Eu colocar ele um de frente para o outro aqui, ó. Tá? E nós vamos colocar na mesma posição. Então, já venho aqui, ó. Posiciono, deixo aqueles dois centímetros sem costurar, ó. Deixo dois centímetros sem costurar. Tô passando a costura aqui, eu estou usando um pezinho estreito, porque a gente tá aplicando o zíper, tá? Na verdade, eu tô usando ele na aula inteira. Porque quando eu estou dando aula, pra eu ficar fazendo troca de pezinho é muito mais trabalhoso. Então, aí na sua casa, você pode ir fazendo a troca, tá bom? Bom, aqui onde eu tinha deixado o comecinho aqui, ó, sem costurar, é porque eu preciso fazer o acabamento dessa peça. E como o Santa Flex, ele é um material que ele tem esse acabamento, tem a possibilidade de fazer esse acabamento, ó. Vou pegar um daqueles, um daqueles, daquelas tirinhas, ó. Corto um centímetro e meio aqui, ó. Sobrou, já deixo dois aqui, ó. Ó, eu puxo pra cá, ó. Puxei pra cá esse daqui, eu venho aqui, ó, e travo com uma costurinha aqui, ó. Tá vendo? Eu posiciono aqui pra gente fazer esse acabamento, ó. Então, eu venho aqui, já passo a costura aqui, e passo a costura do outro lado, só pra fazer esse travamento aqui, ó. Aqui, eu tô usando uma linha de cor mais clara, pra que vocês possam ver onde eu estou costurando, tá, ó. Mas o ideal é que vocês sempre costurem com a mesma cor do material, pra não ficar com costura aparente, assim, ó. Ó, deixa eu só cortar aqui. Então, já temos um acabamento aqui, ó, do zíper. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Ó lá. Posiciono aqui, já faço um acabamentinho aqui. Deixa eu ver se tá muito grande aqui. Ó lá. Posiciono aqui, e já trago pra fazer. E eu coloco ele mais pro ladinho, assim, ó, pra que a gente não passe em cima do dente do zíper, ó. E aí, não fique ruim pra vocês também, ó. Olha lá. Ficou assim, e o zíper já está acabadinho aqui, ó. Certo? Aqui atrás eu também faço. Ó lá. Aqui. Agora, nós vamos fazer a aplicação da alça. A alça aqui, ó, que é feita do mesmo material, é super resistente. Não se preocupem, vocês podem carregar peso que ele suporta, ó. Eu vou dobrar ao meio aqui, ó. Eu vou baixar aqui, ó, 10 centímetros aqui, ó. Vou fazer uma marquinha aqui, ó. De 10. Aqui. E do outro lado, ó. 10 centímetros aqui com ela dobrada, ó. Aí eu venho aqui, ó, e dobro. Quando eu dobro, eu venho aqui e passo uma costura pra gente dar um efeito nessa alça. Pra essa alça não ficar simplesmente uma tira. Tá certo, ó? Aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Marquei 10. Marcando aqui pela base, pela régua. E já dobro. E posiciono aqui, ó. E posiciono aqui, ó. E agora, a gente vai posicionar pra já fazer a montagem da peça, ó. Super fácil, né, gente? Super rápido, super limpo o trabalho com o Santa Flex. E é por isso que ele é o feltro estruturado da Santa Fé mais queridinho do mundo, viu? Agora, ó, vou posicionar aqui. Dobra ao meio. Tão vendo? Venho aqui, ó. Faço um pique bem pequenininho, tá bom? Ó, só um piquezinho aqui, ó. Pra gente sinalizar o nosso meio, tá bom? Aqui do outro lado também sinalizo o meio. Ó, um piquezinho bem modestinho aqui, ó. Aqui. E aí, eu vou fazer a medida de 7 centímetros. Sete pra cada lado. 7 centímetros para cada lado, ó. Ó lá. Aonde eu deixei aqui essa parte, ó, da costura, é sempre pra cá, ó. Pra trás. Então, venho aqui, 7 centímetros. Vai dar certinho aqui, ó, na curva. Do outro lado, a mesma coisa. 7 centímetros. E aí, eu vou passar uma costura, tá? Deixando uma altura aqui de 6 centímetros sobrando, tá? Então, vamos lá. Vou marcar aqui com a minha reguinha. Vamos lá. Ó lá. Eu vou passar uma costura em U. Posiciono. Aqui eu já deixo a minha reguinha pronta, ó. 6 centímetros. 7 centímetros. Girei. Opa, caiu. Girei, ó. Estou passando a costura reta. Tá? Se você não estiver usando a linha da mesma cor, e você tiver um pouquinho de dificuldade de fazer costuras retas, o ideal é que você faça com a linha da mesma cor. Tá? Pra que aí você tenha um pouco mais de segurança. Pra sua costurinha ficar, ainda que torta, você não desista e faça. O importante é fazer. Ó lá. Girei, ó. Então, toda vez que eu vou fazer uma quina, eu baixo a agulha e levanto o pezinho. Ó lá. Girei. Ó. Então, uma parte já está pronta. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês, ó. Comecei. Aqui eu vou deixar 6 centímetros sem costurar. Quando eu chego aqui nos 6 centímetros, eu levanto o pezinho e giro. Olha o movimento que faz, ó. Girei. Porque se eu cortar a linha aqui, der um retrocesso, fica feio. Então, pra gente ter uma linha contínua aqui, ó. O que eu faço, ó. Já venho aqui e movimento, ó. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. O ideal é que as duas costuras fiquem bem na mesma altura, ó. E aí, eu vou colocar aqui, obviamente, uma etiqueta bem linda minha, né, gente? Pra gente assinar essa obra de arte que a gente faz, que chama-se artesanato, olha. E aí, eu coloco aqui uma etiqueta maravilhosa. E aí, eu faço umas costurinhas laterais. Toda vez que a gente coloca uma etiqueta, a gente dá voz à nossa marca, né? Porque ela vai andando por aí, as pessoas olham e falam, nossa, Carol Viana, que lindas peças. E aí, ó, faz toda uma diferença. Tá? Então, vamos lá, ó. Vou pegar agora direito com direito. O que é direito, gente? Quando você pensar no direito com direito, é você pensar que a sua roupa, quando você veste, o lado direito fica pra fora. E o lado do avesso é pra dentro. Na bolsa é a mesma coisa, ó. Direito com direito. O que vai ficar pra fora com o que vai ficar pra fora. Tá? Então, eu coloco aqui, ó. Posiciono bem aqui as duas laterais. Tiro o meu zíper daqui, faço duas costuras laterais. Ó lá, dou o retrocesso no começo e também no final. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Costuras. Por mais que aqui, ó, fique sobrando um pouquinho às vezes, ó. O ideal é que aqui fique sempre na mesma altura. Tá bom? Então, já venho aqui, costuro tudo. Ó lá. Já estamos na reta final da nossa bolsa. Aqui eu só vou acertar. Ficou só um pouquinho maior. Na hora que eu fui cortar. E olha só, já medi os meus meios aqui no fundo, certo? Medi já o meinho aqui. Vou pegar aquele... Vou pegar aquele fundinho, ó. Que eu fiz aqui. Dobro ao meio. Dobrei ao meio do outro lado também, ó. Meço. E já vou juntar este fundo, ó. Fundo. Com fundo. Opa. Ó. Do outro lado, olha. Vou pegar aqui, ó. Eu já deixo posicionados os dois lados. E aí, vai ficar aberto aqui esta parte. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou costurar daqui até aqui. Deixando um centímetro sem costurar. No começo e no final de cada lado. Tá bom? Então, venho aqui, ó. Já costuro. Então, no começo. Aqui também, ó. Deixo um centímetro sem costurar. No começo. E no final. Você vai entender o porquê desse um centímetro no começo e no final. Olha só como é que ficou. E aí, eu já venho aqui, ó. Encaixo o meu dedo. Ó. E esse um centímetro que a gente deixa fora, é justamente pra não encavalar aqui, ó. Quando eu puxo, ele já encaixa. E ele faz ali, esta movimentação aqui. Tá? Ó lá. Já encaixou. Ó. Só venho aqui agora e costuro. Aqui, nesta costura da lateral da peça, ó. Eu abro a costura. E aí, eu dou o retrocesso aqui também. Ó lá como é que ficou. Vou abrir a costura aqui, ó. Então, olha só que a gente não sofreu pra costurar. Estamos fazendo uma bolsa. E mesmo que o material seja grosso, em máquina industrial, a máquina também sofre, tá? Então, vocês veem aqui que eu estou costurando de uma maneira muito prática, sem força nenhuma, porque o material, ele é, apesar de ser super estruturado, ele é um material maleável. Olha isso. Agora, vamos fazer o desvire da peça, ó. Eee! Pego minha mãozinha aqui, coloco aqui no fundo, venho aqui e faço isso aqui, ó. Abraço a minha mão. Abracei a minha mão, ó. Eu posiciono ela toda pra fora. Já estou com o fundo aqui na minha mão, ó. Então, fala se não é fácil, se não é rápido. Deixa aqui seu comentário pra me contar o que você achou dessa peça. O que você achou desse curso? E eu tenho certeza que você já está louca para experimentar, se ainda não experimentou, este material incrível aqui, de Santa Fé. Olha lá. Aqui no final, ó, a gente faz bem aqui uma marcação aqui. Se você quiser, você pode pegar aqui, ó, um martelinho, bater, pra compactar a fibra do feltro, pra que ela fique bem compacta. Ó. E eu vou contar um segredo pra vocês. Eu já viajei aí, mundo afora, e eu via muitas bolsas com esse material. E eu ficava pensando, meu Deus, no Brasil não tem essa matéria-prima pra gente produzir peças. E quem disse que quem faz peças como bolsas também não poderia usar feltro, não é mesmo? E a Santa Fé pensou em você, que assim como eu, ama bolsas e queria este material pra chamar de nós também, ó. Olha só que linda. Agora vamos para a reta final, último passo. Então, vamos, ó. Só precisamos agora colocar o nosso cursor. Olha lá. Passo tudo pra cá. Estão vendo, ó? Encontrei aqui as duas pontinhas. Puxo tudo pra cá agora, ó. Puxei pra cá. Corto uma pontinha aqui. Então, venho aqui, pego o meu cursorzinho. Não esqueça que o cursor do zíper, ele sempre tem que ser do mesmo tamanho do zíper, tá? Trago aqui agora, ó. Posiciono, ó. Duas pontinhas nas duas entradas do cursor. Esse cursor aqui, ó. Ele é danadinho, mas isso aqui é só treino, tá, gente? Treine bastante, pegue um metro de zíper e fique treinando a colocação do seu cursor, que eu tenho certeza que você vai ficar experte. Ó lá. Olha só o acabamentinho pra que serve? Pra que o cursor pare e não saia da peça, tá bom? Olha só. Agora, eu vou pegar também um pedacinho, ó. Pode ser de 3 por 6. Deixa eu pegar aqui. Esses recortezinhos a gente sempre precisa pra fazer algumas aplicações, algumas colocações, alguns acabamentinhos, ó. Por quê, gente? Porque o Santa Flex, você usa ele toda a placa, toda. Toda a placa do Santa Flex, você vai usar. Então, não desperdice, não jogue fora, porque sempre vai precisar, ó. Pego aqui, ó, acomodo aqui, já ponho aqui, tá? Se você não quer passar em cima daqui do cursor, do cursor não, do dente do zíper, você pode passar uma costurinha só na lateral. Porque aí você vai pegar o zíper e também o material. E aí vai ficar super acabadinho, ó. Aqui. Tá? Então, a nossa bolsa ficou assim, super acabada, super firme, né? Ela fica em pé, ela se impõe ali na mesa, não é aquela bolsa que desmaia. E foi com esse material, o Santa Flex, que foram feitas todas as peças que eu ensinei aqui no nosso curso de peças pet. Então, pra você que me acompanhou nessa ou desde a primeira aula desse curso maravilhoso que a Santa Fé Ensina trouxe pra você junto comigo, Carol Viana, foi um prazer estar aqui com você. Espero muito, muito que você tenha gostado, que você faça, que você tenha muito sucesso aí no seu negócio, trabalhando com os produtos da Santa Fé que foram pensados em você que faz artesanato com amor. Então, um beijo pra vocês, me sigam aí nas redes sociais, entre lá no blog da Santa Fé e confira todos os outros cursos que já estão disponíveis pra vocês gratuitamente. E todos os produtos que eu usei aqui, assim como ferramentas, feltro, fibra, tesouras, tecidos, tem tudo lá no site da Santa Fé e você recebe aí na sua casa. Então, um beijo pra você, gratidão Santa Fé e até a próxima. Tchau!